Há três anos, quatro amigos que estavam terminando a faculdade de design decidiram apostar em desenhos ousados e madeiras nobres como jacarandá, pinho de riga e ipê para desenvolver a linha de óculos de sol Zereses. Eles precisaram criar um processo completamente novo, em que a madeira é serrada em lâminas bem fininhas, colada com resina de mamona e depois prensada em telhas como estas. Na sequência, elas passam pelo corte a laser que é feito fora daqui e voltam para receber as lentes e o acabamento. O próximo passo é prensar serragem para obter novas texturas. Mas o ingrediente principal dessa receita é a utilização de madeira redescoberta, geralmente encontrada em demolições ou em móveis velhos que foram descartados. Esse significar, pegar uma coisa que estava sendo jogada no lixo e dar valor, acho que as pessoas percebem isso, sabe? Esse é um dos detalhes. Outro exemplo de sustentabilidade e design é a fábrica de móveis Vimoso. O pai de custódio começou o negócio há 65 anos, produzindo cestas a partir do entrelaçamento do cipó. A técnica foi adaptada para a produção de cadeiras, sofás e mobiliário em geral. As vantagens são muitas. Leveza, durabilidade e manutenção fácil, sempre com bom gosto e a preocupação de não agredir o ambiente. Nós trabalhamos com fibras naturais extraídas do norte da Amazônia. E esse material, quando ele é retirado, ele está aerando, ele está ventilando a floresta, porque é uma praga que vai abafando a floresta. Então isso é um benefício muito grande para a floresta. 126 bilhões de reais e quase 900 mil profissionais, esse é o tamanho da indústria criativa no Brasil. Um fenômeno que gera riquezas e empregos a partir da exploração da propriedade intelectual e que atualmente dialoga muito com o conceito de sustentabilidade e com as novas tecnologias. É o caso do caminho Van Gogh que traz ainda um outro elemento à indústria criativa, arte. Inspirado no quadro A Noite Estrelada de Van Gogh, esta ciclovia foi pintada com um tipo especial de tinta que absorve energia solar durante o dia e brilha durante a noite, iluminando o caminho para os ciclistas. Quem desenvolveu a ideia foi esse arquiteto e designer holandês. Ele acredita que a economia mundial está quebrando e que vivemos uma crise energética. Por isso, a sociedade está sendo forçada a ser mais criativa, a repensar determinados conceitos. Ele acha ainda que a grande questão da atualidade é compartilhar ideias e conectar mundos. Mais do que isso, ter novos sonhos e não ter medo do futuro. O Brasil também está inserido nesse contexto. E para o coordenador do Programa de Indústria Criativa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, os empresários brasileiros ainda resistem aos investimentos em novas ideias. No momento de uma conjuntura como essa, em que a economia está passando por um momento mais débil, inovação criativa, que é disso que a gente está falando, é essencial.